E aqui na faculdade do Vale está acontecendo a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. Estou aqui inclusive com a Lucinei Alves, que fala do tema que está sendo abordado no momento. Essa conferência é a 8ª Conferência com o tema Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para garantir os direitos socioassistencial. Mas dizer também para a população que essas conferências, sem a participação da sociedade civil, é muito complicado. Por quê? Porque a população é que necessita da assistência social. A população é que precisa dos benefícios da assistência social. E esses usuários, com a participação deles, é que a gente vai identificar o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa buscar. Então é muito importante a participação de todos. O Conselho é responsável pela realização das conferências. O que são as conferências? As conferências são simplesmente o controle social, que é aquele onde os usuários vão fazer valer os seus direitos. Porque sem a participação da população, não tem como eles depois virem requerer os seus direitos. Então, como a conferência é uma oportunidade única que a população tem para estar visando os seus direitos, os seus benefícios que a assistência social tem a oferecer para eles. É muito importante adquirir conhecimento e fazer parte de uma conferência, que é a primeira vez que eu venho, sou convidada para uma conferência. Mas eu acho muito importante para as pessoas que elas possam vir e fazer parte, ter conhecimento, para poder até futuramente ajudar outras pessoas também. Assim como a gente é ajudado pelo centro social, é muito importante o trabalho delas. O importante é participar, né? A participação é mais importante ainda. A participação é mais importante.